O que fazer com banana na terra verde? Eu sou o Oto e esse é o Oto pelo mundo! E hoje eu vou fazer batacones! Um prato que eu comi lá no Panamá e ganhou meu coração! Então, bora lá! Começamos descascando a banana! Depois disso cortamos em rodelas, de mais ou menos um dedo de tamanho! E com tudo bem cortadinho, levamos para o fogão, numa frigideira azeite, as rodelas de banana... Dourou de um lado, vira pra dourar do outro! No caso, eu até queimei alguns! Mas quando você for fazer, cuida pra não queimar! Agora a gente tira da panela e leva pra uma tábua, pode ser um prato também! Com a banana ainda quente, use a bunda do copo pra amassar as rodelas! Pra assim virar um patacone! Faça isso com todos os pedaços e depois volta pra panela com óleo bem quente, só pra dar uma crocância! E seu patacone está pronto, vamos empratar! Eu coloquei peixe frito, os patacones, uma boa quantidade de vinagrete e um limãozinho! E esse é o prato que eu comi no Panamá! Patacones com peixe frito! Olha que coisa mais linda! E como nesse prato temos fritura e também temos peixe, o vinho perfeito pra harmonizar é o vinho branco! Nesse caso, um chardonnay que eu recebi do pessoal da Esmero Vinhos! Esse prato é simplesmente delicioso! E se come assim mesmo, com as mãos! Os patacones são uma excelente entradinha! Só digo uma coisa, faz que você não vai se arrepender! Agora diz aí o que você achou e não esquece de seguir o pessoal da Esmero Vinhos!